Membros do canal, seja não calvo ou raster all american, vocês têm um compromisso firmado comigo amanhã, quinta-feira, sete e meia da noite, na live dos membros, né? Aquela resenha jocosa, bate-papo livre, vocês me perguntam qualquer coisa, entram na tela, a gente conversa por mais de uma hora e principalmente vou sortear cinco camisas dessa aqui, escorpião contra o sapo. Então, se você é membro do canal, amanhã, quinta-feira, sete e meia da noite, ao vivo, beleza? Vamos para a resenha. Eu já disse aqui no canal que Jamal Hill é sim um desafio mais complexo para o Poitam do que o Iri pro Rasca, porque o americano não é tão agressivo, tão caótico, não vai se abrir tanto ao risco da ruína contra o melhor striker da divisão. Já o Iri é maluco, independente de quem esteja do outro lado, o plano é só um, ele parte para cima desembestado, muito mais previsível. O Hill também é defensivamente melhor grappler do que o tcheco e se você quiser uma ilustração simples, é só pegar o Glover Teixeira como referência. O brasileiro dominava o Iri até ser finalizado no final do quinto assalto. Já o Hill meteu um 50 a 45 no ex-campeão no Brasil. Ou seja, venceu todos os cinco rounds com direito a um 10 a 8 claro no quarto. Hill é mais eficiente, consciente, tem QI de luta superior e suas noções de tempo e distância, entrada e saída de golpes são excelentes. Tanto que tirando aquela manha do gato do Paul Craig, né, de puxar para a guarda, laçar o braço e encaixar o triângulo, o cara atropelou todo mundo que enfrentou no MMA. Incluindo nocautes em sequência sobre o Vincent Pro, Jimmy Crute, Thiago Marreta e Johnny Walker. Claro, existem níveis, camadas aí. Contra um dos melhores strikers do planeta nessa faixa de peso, Hill, cujo plano A é sempre trocar, ainda seria Zebra, mesmo sendo cinco anos mais jovem. Só que como diz o próprio Dana White, no MMA, timing é tudo. O quando, as circunstâncias são tão importantes quanto o contra quem. Olha aí, Volkanovski versus Mahashev, que não me deixa mentir. Na primeira luta, o peso pena quase virou duplo campeão. Foi por um fio de cabelo que ele não tem. Na segunda, foi tirado pra nada, porque não teve o devido preparo. Tô dizendo tudo isso porque tá absolutamente cristalino que o UFC 300, o dia 13 de abril, não é a melhor data pro retorno do Jamal Hill. Disse anteontem, por um momento, Hill não era a presença certa nem no UFC 301, no Rio de Janeiro. Magomed Ankalaev tava esperançoso de ser convocado. E agora ele assinou pra lutar 21 dias antes disso. Por quê? Abre aspas pro próprio Hill em seu canal no YouTube. Tô chocado, nem vou enrolar ou mentir pra vocês. Me ligaram na sexta-feira dizendo que adorariam que eu e o Alex liderássemos o UFC 300. E claro, me ofereceram a mala. Bag, né? Mala, nos Estados Unidos é uma gíria pra muito dinheiro. Vamos falar em cifras aqui pra ficar mais claro. Hill não embolsou um único real do UFC nos últimos 13 meses. Nas lutas anteriores, somando bônus por performance, ele deve ter feito seis dígitos baixo, tipo cento e poucos mil. Contra a Glover, quando disputou o cinturão, deve ter feito algo na casa dos 300. O site Sports Manor, inclusive, estipula abaixo disso, 200 e pouco, porque o PPV não vendeu. Pra ser desafiante de novo no Brasil, onde o o Leão Morde retém 27% na fonte, Hill talvez recebesse um pouco mais, mas certamente abaixo de 500k. Isso tudo que eu tô dizendo é ilustrativo, tá? Mas imagina aí que, pelo senso de urgência e a importância do UFC 300, Danawatt vai e oferece sete dígitos, ao norte de um milhão de dólares. Entenderam por que pra ele, em início de carreira, fica muito difícil resistir? A sedução também foi grande do lado do Poitam, tanto que ele assinou novo contrato pra oito lutas na última sexta. Pra vocês terem uma ideia como tá o clima nos Estados Unidos, um dos tópicos mais comentados no fórum do Sherdog hoje é sobre um eventual substituto pro Hill no UFC 300, porque o pessoal tá achando que ele não vai chegar. É simples, cirurgia no tendão de Aquiles é complicadíssima, inclusive já enterrou a carreira de muitos atletas. Beleza, ele operou com o cirurgião referência mundial, o cara que cuidava do Kobe Bryant. Mas isso foi em julho de 2023, e o tempo de recuperação pra atletas é de geralmente seis meses a um ano. Com o seguinte detalhe, durante todo esse tempo, é preciso evitar a todo custo atividades que sobrecarreguem o tendão. E sabe o que sobrecarrega o tendão? Tudo! O cara precisa ficar de pé pra treinar, ainda mais ele que ficou com bastante sobrepeso pelo tempo de inatividade. Hill garante que se recuperou 100%, tá treinando normalmente, já faz sparring há duas semanas e tal. Mas é muito difícil acreditar que ele chega na melhor forma da carreira. Duvido, inclusive, que ele sequer aceitaria se não fosse a tal mala. Isso do ponto de vista físico. Tem o técnico também, porque ele ficou um ano sem treinar, evoluir, acertar o jogo. Terrível pra ritmo, timing, etc, etc. Tudo isso contra um striker que é superior no seu ponto forte, no pão com manteiga, pra onde ele vai recorrer num momento difícil desses. Pra quem acha que Hill pode simplesmente virar wrestler, mais notícias também. Porque, dentro do UFC, ele converteu até hoje um total de zero quedas. E wrestling, claro, é a pior modalidade possível pra se treinar depois de uma cirurgia dessas. Concluo, então, que Hill vai trocar. Vai trocar com o que aprendeu antes da cirurgia, e tem aí dois meses pra não chegar fora de forma e lento, em estado físico minimamente aceitável. Sendo que Poitain tá treinando pra próxima luta sem qualquer tipo de impedimento desde janeiro. E não se esqueçam qual é a especialidade da casa, chute na panturrilha. E pra esse freguês, Poitain pode descer mais alguns centímetros e acertar em cheio o tendão. Quem aposta, já pescou a conjuntura. Tanto que lá na stake.com, Hill tá pagando R$2,32 pra cada um apostado, e Poitain, R$1,62. A minha suspeita é que essa distância vai aumentar. Só que o mais curioso nessa história toda é a confiança do americano. Beleza, é um lutador especial, talentoso, que sobrou muito contra os últimos adversários. Mas a situação delicada não o impediu, por exemplo, de replicar a manobra do Ilia Topuria e adiantar no perfil do Instagram, que já é o campeão dos meios pesados. Então a vitória sobre o Poitain tá contabilizada, porque Hill é 12-1 no MMA. Lá na biografia tá 13-1. Como vocês sabem, gosto de me apegar aos fundamentos. E a diferença entre os casos é enorme. Topuria tinha tudo a favor. Grande diferença de idade, quilometragem, o nocaute sofrido pelo adversário pouco antes, tamanho até encaixe técnico. Só que o caso do Hill é o oposto. Não é maior, mais poderoso, não estará fisicamente mais bem-condicionado, não é o melhor striker e dificilmente vai recorrer às quedas. E Poitain vem de duas ótimas atuações. Tá cada vez mais aclimatado a categoria. Topuria também não vinha de lesão complicada e teve campe completíssimo. No canal do Demetrio Johnson, Hill garantiu o nocaute. Disse que vai explorar todas as brechas, as falhas do brasileiro em pé, o apresentador Hill. Repetindo, eu vi a Hill como um desafio pior do que o Iri nas condições normais de temperatura e pressão. Mas dada circunstância, essa confiança toda me parece aquela que descola o cidadão da realidade, prejudica, não aquela que enche de confiança e ajuda. Porque não existe super-homem. Se você não estiver voando acima das nuvens, pode ter certeza que a viola no saco e o pé no chão é a melhor opção. Olha aí o Dricos Duplessis, que negou a mesma mala porque estava com o pé no chão e sabia que não poderia garantir a melhor performance. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham dessa confiança que o Jamal Hill está exalando, esbanjando, mesmo vindo de todos esses problemas? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor. Não esquece de clicar na mãozinha positiva. É a forma de você ajudar a gente aqui no YouTube. E claro, não perde a resenha de ontem em que eu falei sobre Ian Gary. Muita gente frustrada com o garoto, acha que ele não é tudo isso, mas ele pode explodir se vencer Kobe Covington no Rio de Janeiro. Entende tudo clicando no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Sete e meia da noite, live dos membros.